Rústicidade e muitos elementos que remetem a uma casinha na praia. Seu Arte Decor está de volta e agora em um projeto comercial projetado pelas arquitetas Potira Manhães e Ellen Rocha, para falar de toda a criatividade que norteou e inspirou esse restaurante, vários elementos marítimos. Exatamente. O ponto de partida, a gente quis revestir todas as paredes, a gente usou um adesivo. Então, nesse adesivo, a gente colocou o tijolinho sendo a base e por cima ele sombreando uma arte com elementos náuticos. Tudo remete a palmeira, com cordas náuticas, com outros elementos, gaivotas, tudo para dar uma sensação praiana. E a madeira aqui foi o ponto alto também, porque tem a de demolição, tem a janela veneziana que inspira essa questão da praia, desses bangalôzinhos que a gente encontra em uma região praiana. Sim, a gente misturou todos os elementos que trazem essa sensação. Então, são os seixos, a corda, a madeira de demolição, como você falou, em todas as mesas. As mesas menores são toras de madeira, maciça, mesmo, brutas. Traz o aspecto da rusticidade, né? E na parte interna, a gente trouxe duas cores, que foi o turquesa, que ele tá desgastado com as venezianas, que lembra aquelas janelas, aquelas casinhas, como você falou. E a cor coral, que dá essa vida, traz essa energia pro ambiente. E logo que eu entrei aqui, uma coisa que me chamou a atenção foi essa área aqui, especial pra lavar a mão. Por quê? É um restaurante de frutos do mar. E aqui se come muito caranguejo. Como que vocês planejaram isso aqui? Então, a gente colocou na área central esses apoios de lavatório. E a gente também diferenciou, a gente colocou ele feito de panela de barro. Foi feito sob medida pra cá. Com a torneira, ela é cobre e aí dá esse contraste, né? Bem bacana. Eu acho que ficou assim, como é o no meio, é a sensação também do restaurante. E essa seleção dos materiais, né? Porque é diferente você colocar uma panela de barro como cuba, ou até mesmo a utilização da corda. Ou seja, vocês se reinventaram pra realmente surpreender nesse estabelecimento. Sim, são vários elementos. A corda, ela vai pro teto, ela dá um destaque todo, bem interessante no teto, logo quando a pessoa entra. Ela é o fundo de um balcão com iluminação, ela valoriza. A panela de barro como a cuba. A gente poderia colocar uma bancada de granito, super tradicional, né? Mas a gente achou diferente colocar uma panela de barro sob uma estrutura de madeira. Os vasos em barro na lateral, que normalmente estão no jardim, aqui trazem aquela ideia da praia, das correntes. Então você fica num local mais sofisticado, mas com aquela pegada de praia. Como você falou, como se estivesse numa casa na praia. Outra coisa nesse projeto que é importante a gente falar é a carta branca, né? Quando o cliente dá pros profissionais criativos trabalharem pra no final realmente surpreender e mostrar o trabalho, as soluções que vocês agregam ao local. Exatamente. E aqui o cliente foi super receptivo, ele era super aberto, né? As nossas ideias e a gente ficou muito contente com o resultado.